Foram três pesquisadores da Fundação MS palestrando no dia de campo. O principal tema abordou o estresse hídrico e térmico da soja pela baixa quantia de chuva esperada para os primeiros meses do ano. Outro assunto apresentado no dia de campo esteve relacionado à fertilidade do solo. Então como aqui é uma região de pecuária e a gente tem pastagens e grau de degradação muito elevado, então a gente tem um solo com baixa fertilidade. Então a gente colocou os trabalhos visando a construção da fertilidade desses solos. No preparo do perfil de solo, doses elevadas de calcário e aporte de gesso agrícola são fundamentais. Estresse hídrico e estresse térmico. O produtor rural que participou do dia de campo da fazenda Estrela do Quiterói pode ficar por dentro de como se adaptar a esse tipo de clima e a estiagem que aconteceu na região na safra 2018-2019. E como se prevenir para eventualidades que possam acontecer nas próximas colheitas. É o que explica este engenheiro agrônomo, que também foi um dos palestrantes do evento. Sem dúvida nenhuma, o principal problema dessa safra foi a falta de água. Foi um ano muito duro para a soja, muito quente e a falta de água. Então em muitas situações, a alta temperatura e a alta insolação solar foi pior do que a falta de água. Então o ideal é o agricultor fazer um manejo de solo adequado, tentar aumentar a matéria orgânica no solo, colocar palha no sistema para ele suportar essa questão de falta de água e alta temperatura. Nos primeiros 10 dias de 2018, a chuva atingiu 68,4 milímetros. Cenário diferente para 2019, com menos da metade. Se preparando para o futuro, Grigoli aponta cuidados que o produtor precisa ter para diminuir o impacto da escassez da chuva na safra 2020. Na realidade, via de regra, no estado, nas regiões tradicionais, como a região de Maracajú, a região de Dourados, a gente indica para o agricultor o plantio em outubro. Muitos agricultores fazem o plantio em setembro porque usam ou soja convencional ou porque sacrificam a produção da soja em detrimento da safrinha de milho. Isso é uma decisão do produtor. Em termos técnicos, essas regiões devem plantar a partir de outubro. Aqui na região onde houve o dia de campo, aqui na região de Anaurilândia, o posicionamento de plantio deve ser em novembro, início de novembro e em diante. Então muitos agricultores, pela necessidade de fazer pasto após a soja, antecipam a semeadura para meados de outubro. Isso, sem dúvida nenhuma, aumenta o risco de cair numa janela de déficit hídrico, que faziam alguns anos que não ocorriam, mas infelizmente esse ano ocorreu e, sem dúvida nenhuma, acometeu bastante a produtividade do estado como um todo. De acordo com o pesquisador André Bezerra, um levantamento feito pela APROSOJA MS mostrou que as perdas nas lavouras de soja em janeiro podem ter chegado a 15%, mesmo com a regularização das chuvas no final do mês. O combo falta de chuva e tempo quente em algumas regiões do estado foi determinante, principalmente em culturas que estavam na fase de enchimento de grãos. A gente consegue estimar, mas não é um dado muito preciso, mas a gente consegue ver que tem muito abortamento de vagens, a planta limita o crescimento, então a gente imagina que pode chegar a uma perda de até 30%, dependendo da cultivar. O que o produtor pode fazer para solucionar o problema é adequar a época de semeadura, a cultivar correta no momento certo e também adotar outras práticas, como semeadura em sistema de plantio direto, melhorar o perfil do solo. Então, desde o início, a base toda tem que ser bem feita, com perfil, com palhada, para que ele possa minimizar esses impactos. Impacto esse que o produtor já tem sentido na pele. Aqui nós tivemos vários períodos de estiagem, e com esse período de estiagem ainda havia alta temperatura, que a planta sofre muito com isso. Tivemos um período de mais de 40 graus, e nessas nossas áreas aqui são os solos pouco agilosos, areia, então isso aí que veio atrapalhar bastante. Outro destaque do dia de campo foi a cultura do algodão, com o campo experimental da cultivar. A proposta da Ampaçu, a Associação Sumaturocense dos Produtores de Algodão, estar presente aqui nesse evento de dia de campo, é apresentar a cultura do algodão, é testar a cultura do algodão. Essa é a proposta nossa de estar aqui. A associação fez uma parceria com outras entidades regionais, e a proposta é testar mesmo a cultura. Aqui no passado já teve algodão, de um outro formato, com uma outra tecnologia, e deixou de existir. E hoje nós estamos testando a cultura do algodão no novo formato, com novos materiais, com tecnologias, biotecnologias diferentes, com mecanização. É totalmente diferente do algodão que foi produzido aqui há 10, 15, 20 anos atrás. Para a Edi, produtora rural, um evento como esse é de extrema importância ao produtor. A importância é o conhecimento que a fundação traz para a gente, com a realidade daqui, com o solo daqui. Então isso gera uma, além de uma confiança muito grande do produtor com o trabalho da fundação e do sindicato, que são parceiros, ele tem toda uma estrutura para saber melhor época de plantio, melhor semente, melhor adubo, enfim. Ele tem Ns informações e a tecnologia ao seu favor. Vinícius Souza para o SBA. Então, não sei das que não nói de tecnologia. Então, vamos lá. Vamos lá.